Sou marcado desde sempre Com o sinal do Redentor Que sobre o monte o corcovado Abraça o mundo com seu amor Cristo nos convida Venham, meus amigos Cristo nos envia Sejam missionários Juventude, primavera Esperança do amanhecer Quem escuta este chamado Acolhe o dom de crer Quem nos dera Fosse a terra Fosse o mundo todo assim Não há guerra Foram ódio Só o bem e a paz A não ter fim Cristo nos convida Venham, meus amigos Cristo nos envia Sejam missionários No nascente Alboente Nossa casa Não tem porta Nossa terra Não tem cerca Nem limites O nosso amor Espalhados pelo mundo Conservamos o mesmo ardo É Tua graça Que nos sustenta Que nos sustenta Nos mantém Fieis a Ti Senhor Cristo nos convida Venham, meus amigos Cristo nos envia Sejam missionários Sejam missionários Atendendo Ao Teu chamado Vão e façam Entre as nações Um povo novo Em unidade Para mim Seus corações Anunciar Anunciar Teu evangelho A toda gente É transformar Um velho homem Em novo homem Em mundo novo Que vai chegar Cristo nos convida Venham 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 Meus amigos Cristo nos envia Sejam missionários Cristo nos conquida Venham Meus amigos Cristo nos envia Sejam missionários Sejam missionários Cristo nos convida Cristo nos envia Venham Venham Meus amigos Cristo nos envia Cristo nos envia Sejam missionários Cristo nos envia Sejam missionários Obrigado.